Olá meninas e meninos, da Bi Receitas tá no ar. Gente, vocês resolveu uma mão aqui ó, mexe a mão, mexe a mão aqui nas costas. Quem vocês acham que chegou? Ele, o meu amorzinho, vocês iam muita gente ver ele no Instagram nos stories dançando. Agora ele tá aqui. E aí pessoal? Vê, tinha um vídeo rápido pra avisar vocês que meu amorzinho já chegou. Tô com minha bebezinha agora aqui ó, agora é pra sempre. Gravei ele chegando pra vocês, só que bem hoje gente, uma movuca aqui, negócio de água, mexendo na água, porque tá trocando aqui no Rio de Janeiro. Aí eu tô gravando de pé, vai de pé assim mesmo agora pro YouTube. Então aí meio que sabe, né? Mas deu certo, consegui filmar ele. Demorou pra caramba, mas chegou. E aí mozinho? Já que o meu mozinho chegou. E no próximo vídeo vocês vão ver ele chegando. Ele chegando, como que foi. Ela correu. Fiz um almoço aqui pra ele. Ela correu. Fiz o almoço pra ele. Mentira, ele foi tomar banho. Pode contar, vocês vão ver o vlog. Fiz um negócio aqui no quarto bem legal, ele viu também. E aí? Enchei de rosas. Mentira, nem tinha rosas pra encher. Mentira. É isso, já chegou mozinho. Manda beijo. Pra as meninas e meninos. Beijo meninas e meninos. Olha, hoje é dia... Peraí. Vou fazer assim. Hoje é dia? Que dia, gente. Nossa, gente. Meu Deus. Dia 7. Esse vídeo vai subir daqui a pouquinho pra vocês. Ó, vou ter que largar o mozinho de lado aqui pra editar pra vocês, hein? Vídeo rapidinho pra vocês. Ó, tô com a mágica. Agora, eu não vou mais juntar a foto. Agora ele tá comigo. É isso. É isso. E ó. Beijo, gente. 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 Beijo, gente.